Alô, vamos lá, eu vou estar gravando também uns tiros aqui, no total a gente vai ter 28 né, temos algumas coisinhas aqui pra pegar, mas a gente vai estar acumulando um pouquinho mais né, porque não vai ter muito o que fazer com eles por enquanto E, isso, deixa eu pegar aqui o, assim vai ficar, dá pra gente ver se a gente consegue algum, negocinho aqui de ouro Não, acho que não dá não Bom, vamos lá Vou secruter alguns aqui Nice, uns 5 estrelas, muito bom pra gente Agora não vai vir, infelizmente a gente tem spoiler da medalha, que mostra a casuia 5 Bosta Estrelas garantidas Deu até um desânimo né, a gente guardou, guardou pra isso Vamos gastar esses daqui, porque a gente vai gastar um pouco de gold também né Ele está com 23k Oh cara A gente vai dar alguns tiros de gold, vamos lá Nice, ganhamos 2, 5 estrelas Nossa, mas aí compensou o outro hein Caraca, aí compensou o outro demais, por que isso? Vou tentar isso daqui Vamos lá Vamos lá Mais 2, 5 estrelas cara Perfeito Meu Deus do céu velho, que isso? Mais 2 Caracas Caracoles 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 Mano, 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 mano. Mano, 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 mano. Mano, 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 mano. Mano, 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 mano. Vamos usar esses fragmentos ali que a gente tem também já. Talvez dê pra fazer alguma gracinha aqui. Acho que a gente ainda não tinha ele. Pegamos dois de uma vez já. Dá pra brincar aqui, hein? Isso, eu vou fechar o vídeo aqui pra não ficar muito longo e depois eu... Caraca, que dream. Depois eu gravo aqui depois que eu vou fazer. É isso. Tchau.